Vou fazer uma festa para toda a mulherada Vai haver caldeirada, vai haver caldeirada Vou fazer uma festa até de madrugada Vai haver caldeirada, vai haver caldeirada Vou fazer uma festa que jamais irão esquecer Pois vai ser dedicada a todas as mulheres Vamos todos para a pista, tirar o pé do chão Vai ser uma alegria e muita animação Mas quando eu vier, quero tudo a gritar E no final da noite, ai, 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 ai Vou fazer uma festa para toda a mulherada Vai haver caldeirada, vai haver caldeirada Vou fazer uma festa até de madrugada Vai haver caldeirada, vai haver caldeirada Vou fazer uma festa somente para vocês Está tudo preparado para eu vos conhecer Vamos todos para a pista, ninguém nos vai parar Vai ser uma alegria, loucura sem igual Mas quando eu vier, quero tudo a gritar E no final da noite, ai, 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 ai Vou fazer uma festa para toda a mulherada Vai haver caldeirada, vai haver caldeirada Vou fazer uma festa até de madrugada Vai haver caldeirada, vai haver caldeirada 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 Vou fazer uma festa até de madrugada Vai haver caldeirada, vai haver caldeirada Vai haver caldeirada, vai haver caldeirada Mãe vir cão de raça, mãe vir cão de raça